O Saber Direito desta semana é com o professor Telson Pires. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, nós estamos aqui para mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Telson Pires, advogado e mestre em Direito. E o nosso tema será Fontes e Sujeitos do Direito Internacional. Mas antes de adentrarmos no cerne deste temário, eu sugiro avaliarmos inicialmente o objeto de estudo do Direito Internacional. Afinal de contas, o que é que o Direito Internacional Público regula, normatiza? O objeto de regulação do Direito Internacional são as relações jurídicas que se estabelecem entre os sujeitos de Direito Internacional. E que sujeitos são esses? São os sujeitos dotados de personalidade jurídica de Direito Internacional. E aí teremos os Estados, as organizações internacionais e intergovernamentais, a Santa Sé equiparada a Estado. E vamos avaliar também a participação do homem neste contexto, enquanto sujeito ou não de Direito Internacional. Em relação às fontes, é preciso que se saiba perfeitamente que fonte do Direito nada mais é do que um caminho, uma ponte que leva os valores médios apurados na sociedade até a norma objetiva, obrigatória, que deve ser cumprida pela sociedade. Segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, as fontes do Direito Internacional são os tratados internacionais, os usos e costumes internacionais, os princípios gerais de Direito Internacional e também, como fontes auxiliares ou secundárias, a doutrina e a jurisprudência internacionais. Há que se ressalvar que o Estatuto também faz uma ressalva em relação à aplicabilidade da equidade enquanto método ou forma de aplicação do Direito Internacional. Mas esses detalhes nós iremos enfrentar daqui a pouco. Vamos observar, no primeiro momento, o Tratado Internacional. O que é um Tratado Internacional? O Tratado Internacional é um instrumento hábil à manifestação das vontades dos sujeitos dotados de personalidade jurídica de Direito Internacional. Então, o Tratado se aquilata a um contrato na órbita do Direito Privado, na medida em que nele estarão as manifestações dos Estados, das organizações internacionais intergovernamentais, enfim. É o Tratado que congrega esse tipo de manifestação no cenário internacional. Agora, quando se fala de tratado, há que se observar o seguinte. Existem inúmeras terminologias, como, por exemplo, acordo, pacto, convenção, protocolo, concordata. Enfim, o Tratado é tudo isso? Ou será que essas nomenclaturas se referem ao Tratado, mas com algum tipo de peculiaridade? Na verdade, todos são tratados. Essas diferenças que, em verdade, a doutrina observa, essas diferenças vão indicar o objeto de regulação do Tratado. Então, o Tratado é o gênero. É preciso que se observe que um tratado internacional, para ser válido, precisa respeitar alguns requisitos ou condições. Essas exigências nós podemos pontuar. Primeiro, agente capaz. Então, quem pode assinar, quem pode comprometer o Estado? Quem está autorizado a discutir um tratado internacional? Então, quem é este agente capaz? Normalmente, o chefe de Estado, o chefe de governo, o ministro das Relações Exteriores, e até os chefes de missões diplomáticas e até mesmo os plenipotenciários, pessoas de conhecimento específico elevado que podem ser convidadas para a discussão de um tratado bem específico, que exige um grau de conhecimento técnico elevado. Então, essa pessoa ou essas pessoas, em estando autorizadas, poderão fazer, às vezes, de um sujeito competente. Então, são essas pessoas, em princípio, que estão autorizadas à celebração de um tratado internacional. Um outro elemento de validade ou condição de validade é o objeto lícito e possível. Então, o tratado precisa estar alinhado à perspectiva da legalidade. Ele precisa caminhar junto ou estar adequado àquilo que o direito internacional propõe, ou baliza, ou normatiza. E o objeto possível de um tratado internacional nada mais é do que a execuibilidade do seu objeto. É lógico que esta execuibilidade também passa pelo balizamento da legalidade. E o terceiro requisito ou condição de validade é o consentimento mútuo. Os tratados, assim como os contratos na órbita privada, se pautam também pela liberdade de manifestação. Então, os estados, as organizações internacionais têm liberdade para se manifestarem no sentido de celebração de um tratado, de um acordo internacional. Esta é a regra. Passemos agora para a análise da segunda fonte, usos e costumes internacionais. Estamos aqui falando do direito consuetudinário. Então, o que seria efetivamente o direito consuetudinário? São aquelas práticas ou hábitos praticados de modo reiterado que acabam sendo utilizadas como fonte do direito. E neste particular, no particular do direito internacional, esses hábitos, esses costumes internacionais, de modo reiterado, são também consideradas fontes do DIP, do direito internacional. Mas eu chamo a atenção de que não basta apenas a prática reiterada. É necessário também que se observe um elemento ou fator psicológico. É importante que aquele que pratique o ato, aquele que pratique o costume, ele perceba que na aplicação desse direito consuetudinário, existe a obrigatoriedade. Ele precisa estar ciente de que ele está praticando aquele ato, porque aquele ato é obrigatório. Então, é um elemento psicológico que deve ser levado em conta também quando da utilização dos usos e costumes como fonte do direito internacional. Passemos agora para a análise do terceiro elemento, ou melhor, da terceira fonte do direito internacional, que são os princípios gerais do direito internacional. E para que nós possamos enfrentar este temário, eu gostaria de chamar a atenção de todos, porque existe um falso conhecimento da realidade sobre o que vem a ser um princípio jurídico. Eu digo isso porque muitas regras jurídicas são também nominadas como princípios, o que não é verdade, ou o que não deveria ser verdade. Veja-se, por exemplo, o princípio da igualdade, norteado pela Constituição da República, este princípio da igualdade é um verdadeiro princípio, porque o verdadeiro princípio precisa ser interpretado à luz do caso concreto. Então, para que o princípio da igualdade possa ensurgir num caso concreto, é necessário que se avaliem muito bem as peculiaridades, as nuances desse caso concreto. Só aí é que nós vamos poder informar a medida certa da igualdade. Já o princípio da legalidade, o dito princípio da legalidade, não nos encerra esta peculiaridade, justamente porque o que está na lei deve ser cumprido. Não há necessidade de uma interpretação. É o que está na lei, ou é ou não é, bem diferente do princípio da igualdade. E uma outra observação que se faz relevante em relação aos princípios jurídicos é em relação à sua formação. O que é um princípio jurídico? Esse princípio jurídico, ele traduz a média dos valores sociais, sociais, ou seja, os valores sociais aceitos pela sociedade como regra, esses valores sociais serão convolados ou são convolados em princípios jurídicos. Então, veja, e desses princípios jurídicos, nós teremos posteriormente o desdobrar das leis. Nós temos na nossa lei de introdução ao Código Civil, aliás, não mais ao Código Civil e sim ao ordenamento jurídico brasileiro, no seu artigo 4º, há uma referência em relação à aplicabilidade das fontes do direito caso haja uma lacuna verificada na lei. E vejam que há uma sequência em existindo lacuna na lei, deve o aplicador do direito se pautar nos costumes, na analogia e nos princípios. Então, vejam que os princípios foram colocados lá no final, quando em verdade os princípios hoje constituem a regra. Nossa Constituição de 1988, ela é principiológica, ela está toda permeada por princípios jurídicos, muitas regras em verdade, mas muitos princípios reais, princípios verdadeiros, que à luz do caso concreto, precisarão de uma interpretação mais minudente. Nós temos também as fontes auxiliares do direito internacional. Segundo o estatuto, são jurisprudência e doutrina internacionais. A jurisprudência nada mais é do que os julgados reiterados pelos tribunais com base em casos assemelhados. Então, esses julgamentos reiterados de casos assemelhados fazem com que o aplicador do direito internacional leve em consideração a jurisprudência como forma ou como fonte do direito auxiliar. Chamo também a atenção de que para o nosso direito, pelo menos o direito posto de lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, não há uma referência à jurisprudência como fonte do direito. Mas, segundo a nossa ordem constitucional vigente, isto já foi superado. Então, veja, no ordenamento jurídico interno, jurisprudência é sim fonte do direito. No ordenamento jurídico internacional, os julgados reiterados dos tribunais internacionais e dos tribunais nacionais sobre temas de direito internacional devem ser alçados como fonte auxiliar ou secundária do direito internacional. E a doutrina, a doutrina também elencada como fonte secundária, se refere às obras. Veja, não qualquer tipo de obra. Estou dizendo isso porque hoje existe uma série de livros que, em verdade, repetem, que são esquematizados, que são sinopses. Estou falando de obras que, efetivamente, trazem no seu contexto reflexões sobre os institutos jurídicos de direito internacional. Então, são contribuições válidas. Passa pela expertise dos pensadores do direito internacional e não meramente as obras de repetição. Eu gostaria de ouvir a primeira pergunta do nosso programa hoje. Qual é a mais importante fonte do direito internacional? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por quê? O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ele não faz referência a uma hierarquia das fontes. Ele não faz esta consideração. A doutrina segue isso, parte dela segue isso, informando que não há, que não existe qualquer tipo de hierarquia. Então, se não há hierarquia, não existe a consideração do que é a mais importante fonte. Mas, veja, se nós formos considerar que os principais princípios e costumes internacionais foram alçados ao patamar de tratados internacionais, justamente pela certeza que proporcionam, porque é escrito, é solene, porque na hora de interpretar, se interpreta de modo mais adequado, com mais facilidade, se nós levarmos em consideração também que os princípios gerais do direito internacional se valem dos valores médios depurados na sociedade internacional, muitos deles consolidados no patamar de um tratado internacional, nós vamos verificar que existe uma preponderância no que toca a aceitabilidade do tratado internacional como fonte principal. Mas eu aqui abro esta questão para informar o seguinte, nós temos um estatuto que não prioriza hierarquia e nós temos a prática e o pensamento de certos doutrinadores que vão informar pela preponderância do tratado internacional. A meu sentir, a meu sentir, o tratado internacional está numa posição hierárquica superior às outras formas de fontes. Bom, vamos então dar seguimento ao nosso estudo sobre as fontes do direito internacional, falando agora sobre a equidade. Vejam que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça também fez referência à aplicação da equidade. Eis aí um outro tema bastante discutido, se seria a equidade ou não fonte do direito internacional. E aí, lógico que a doutrina se debate, mas há uma tendência à aceitação, muito, à não aceitação da equidade como fonte, justamente porque o critério de equidade já estaria presente em toda a forma de aplicação do próprio direito. Então, a equidade não seria uma fonte, mas seria um requisito necessário para a aplicação do direito de qualquer sorte. Vamos ouvir a segunda pergunta de hoje. O que caracteriza o princípio geral do direito internacional? Sobre o nosso tema, princípio geral do direito internacional, também é importante que se fale o seguinte, o que caracteriza este princípio geral do direito internacional? Nós temos diversos estados, diversos países na sociedade internacional, e o que caracterizaria o princípio como sendo geral? Veja, é preciso que se faça uma análise. Que tipo de análise? Para que o princípio seja considerado geral, é preciso primeiro que se observe se esse princípio, ele é aceito internamente pelos estados. Então, você precisa apurar no seio dos estados, internamente, com base no ordenamento jurídico interno do estado, se existe uma aceitação daquele princípio. Porque, veja, um estado não vai aceitar um princípio internacional se ele internamente não comunga daquele princípio. Exemplo, os contratos na ordem privada. Normalmente, os estados, internamente, entendem que esses contratos devam se balizar pela boa-fé. Também, os tratados internacionais respeitam o princípio da boa-fé. Então, veja que houve um consenso, por assim dizer, dos estados, em relação à aplicabilidade de um princípio, o da boa-fé. Então, este princípio acabou se tornando geral. Um outro princípio que nós poderíamos elencar aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam, os ordenamentos jurídicos, hoje, dos estados, eles primam, eles colocam os direitos humanos, os direitos que priorizam a dignidade da pessoa humana num patamar elevado na sua ordem jurídica constitucional. Então, é lógico que há um transpassar de fronteiras no sentido de se aceitar também a dignidade da pessoa humana como princípio geral do direito internacional. Então, para que se caracterize, portanto, um princípio como sendo geral do direito internacional, é necessário que se apure preliminarmente se esses princípios são também aceitos na ordem interna dos estados. Então, recapitulando, o que é que nós observamos até o presente momento? Nós aqui falamos que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça posiciona as fontes do direito internacional. Então, nós temos os tratados internacionais, nós temos os usos e costumes internacionais, nós temos os princípios gerais do direito internacional e como fontes auxiliares do direito internacional, nós temos a jurisprudência e a doutrina internacionais. E observamos, por último, a divergência que há sobre a aplicabilidade ou não da equidade enquanto fonte do direito internacional. em relação ainda à jurisprudência é importante que se frise o seguinte, essa jurisprudência, esses julgados reiterados dos tribunais, esses julgamentos não se referem somente à produção dos tribunais e cortes internacionais. Nós estamos falando também da aplicação ou da aceitação dos julgados exarados pelos tribunais nacionais dos estados. Ou seja, aquele tribunal brasileiro, por exemplo, que tenha decidido um tema controvertido que tenha implicação no direito internacional público, também poderá servir de fonte do direito internacional. Será considerado jurisprudência internacional. Um outro detalhe que eu também gostaria de chamar a atenção dos senhores é para a doutrina. nós falamos aqui do pensamento dos autores, das obras que devem ser aceitas para o aspecto doutrinário, mas eu chamo também a atenção de que para o fato de que os pareceres exarados por cortes, por tribunais, por organismos internacionais relevantes, esse material, esses documentos também servem ao direito internacional como fonte do direito no âmbito internacional. Em relação aos tratados internacionais, há um outro temário muito importante que nós precisamos saber e refletir, que é a internalização, a aceitação, melhor dizendo, desses tratados internacionais na ordem jurídica interna do Estado. porque se nós observarmos, muitas das vezes um tratado pode dispor de um tema que entre em conflito com o ordenamento jurídico interno do Estado. Então, é preciso que se tenha o cuidado de observar como é que o Estado individualmente considerado, como é que, por exemplo, o Brasil recepciona esse tratado internacional. Veja que em existindo qualquer tipo de conflito entre o tratado internacional e o direito interno do Estado, e quando eu digo direito interno do Estado, eu já estou me posicionando no sentido de afirmar a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, quando existir esta possibilidade de conflito, o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de afirmar que deve prevalecer o entendimento à posição da Constituição da República. Veja, não poderia ser outro o posicionamento do STF, já que compete ao STF a guarda da Constituição da República. Mas veja, como é que se dá nos meandros um processo de internalização de um tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro? A nossa Constituição, ela versa sobre este temário informando que há necessidade da aplicação, primeiramente, de um princípio chamado check and balance, que é o sistema de freios e contrapesos. Como é que funciona isso? Na própria elaboração, ou melhor dizendo, na própria participação do Brasil em um tratado, existe todo um processo, uma formalidade que deve ser respeitado. O tratado internacional, a participação do Brasil em um tratado, começa com a participação do Executivo, com a atuação do Executivo. Então, compete ao Poder Executivo, primeiramente, buscar o entendimento com outros Estados para a perspectiva positiva ou não da celebração de um tratado. Depois que o Executivo, na figura do seu presidente, na figura do ministro das Relações Exteriores, ou de qualquer outra pessoa devidamente autorizada, depois que o Executivo, então, se posiciona assinando o texto de um tratado, esse tratado, o texto dele assinado, deve ser carregado para o Legislativo. Então, vejam, vejam que o Executivo não pode comprometer por ele apenas um país inteiro. Há necessidade que haja um amadurecimento em relação à posição do nosso país sobre a conveniência ou não de um tratado internacional. Lá no âmbito do poder legislativo, existirá, logicamente, uma discussão interna, uma discussão bicameral, Senado, Câmara. dessa discussão, veja, nós temos algumas possibilidades. Ou o tratado vai ser aceito em todas as suas cláusulas, em todos os seus itens, em todos os seus artigos, ou seja, integralmente, ou este tratado internacional sofrerá um crivo, porque o Congresso pode entender, por exemplo, que o tratado é pertinente, mas, em alguns aspectos do tratado, ou seja, de 20 artigos ou cláusulas, três deles o nosso legislativo entende não serem pertinentes. Então, caso isto aconteça, caso isto aconteça, o legislativo aprova com ressalva. E este texto, posteriormente, será carregado, será devolvido ao Executivo. Veja, começou com o Poder Executivo, foi encaminhado para o Poder Legislativo e foi devolvido para o Poder Executivo. E agora, no Poder Executivo, é que nós teremos a decisão final, a decisão derradeira sobre a pertinência ou não daquele tratado internacional. Por quê? O Presidente da República terá um ato de sua competência exclusiva. Ele poderá praticar o que se chama de ratificação internacional ou não. então, ainda que o Legislativo tenha aprovado na íntegra o texto de um tratado internacional, caberá ao Presidente, somente a ele, e veja, não cabe nem recurso para o Poder Judiciário, cabe somente ao Presidente da República decidir pela oportunidade ou não da aceitação daquele tratado internacional. Então, todo este mecanismo, ele está dentro de uma perspectiva da ampla reflexão interna de um tratado, ou melhor, da conveniência de um tratado internacional. Começa no Poder Executivo, passa para o Poder Legislativo e volta para o Poder Executivo para um ato de competência exclusiva do Presidente, que é o da ratificação internacional. E somente depois da ratificação internacional é que nós teremos a validade externa, ou seja, a validade internacional daquele tratado. Isso quer dizer o seguinte, quando o nosso Presidente da República assina um texto de um tratado, isso não quer dizer que ele internacionalmente gere efeitos jurídicos de imediato. Não. Normalmente, os tratados internacionais, ou melhor dizendo, normalmente, a proposta do texto já prevê um prazo, um interregno temporal para a aprovação interna dos textos. Tudo bem que trata-se apenas de uma sugestão, porque normalmente acontece de o tratado ficar esperando tempo, até anos, para uma aprovação no Congresso. Depois, passando para o Executivo, também não é dado a ele nenhum prazo específico para que ele tome a decisão. É uma questão política, é uma questão de conveniência do país, mas o que é importante definir, o tratado internacional só gera efeitos jurídicos no âmbito da sociedade internacional quando ele for devidamente ratificado pelo Executivo, mais especificamente pelo presidente, pelo chefe do Executivo, porque neste caso não se admite delegação de competência. Uma outra questão também importante, referente aos tratados internacionais, se refere ao objeto, quando se tratar de direitos humanos, quando o objeto de um tratado internacional forem os direitos humanos, como é que fica? Como é que o nosso país recepciona esse tipo de tratado? Será que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos possuem o mesmo tratamento dos tratados internacionais que versem sobre qualquer outro tipo de tema? Não. A nossa Constituição também se posiciona no sentido de dar um tratamento diferenciado para os tratados internacionais com um objeto humanista de direitos humanos. A perspectiva é que o texto deste tratado seja carregado do executivo para o legislativo, mas que internamente este tratado internacional, o texto dele, seja tratado como se fosse uma emenda à Constituição. Então, veja, quando se fala em emenda da Constituição, nós estamos falando de um procedimento interno no legislativo diferenciado. Quando se fala num tratado internacional sobre qualquer outro tema, já se sabe que o resultado daquele tratado, já se sabe que em sendo aprovado, ele virá à tona, ele será visível para o ordenamento jurídico interno como uma lei ordinária. Já o tratado internacional que versa sobre direitos humanos, ele, com o tratamento diferenciado que passará a ter, se aprovado for, ele se tornará uma emenda à Constituição. Então, eu entendo o seguinte, quando se fala em emenda à Constituição, nós estamos falando da possibilidade de aquele tratado internacional ter força reformadora sobre o texto da Constituição vigente. Então, olha o tratamento que foi dispensado ao tratado internacional que versa sobre direitos humanos. O grau de importância dos direitos humanos fez com que o legislador brasileiro desse um tratamento diferenciado a esses tratados, que devem ser discutidos internamente no âmbito do legislativo, como se fosse uma emenda à Constituição. E, sendo aprovado o texto, ele terá o condão reformador da própria Carta Política Brasileira. Mas observe que isto não é apenas um tratamento diferenciado que o legislador brasileiro deu no nosso caso em específico. Não. Os direitos humanos, hoje, no cenário internacional, constituem os principais direitos, os principais diplomas, as principais declarações, os principais tratados internacionais hoje versam sobre direitos humanos. Então, hoje nós temos a chamada prevalência do humanismo. Hoje, os direitos humanos foram alçados a um patamar mais elevado para justamente proporcionar, seja bem, para proporcionar ao cidadão, ao homem individualmente considerado, o desenvolvimento de suas potencialidades, o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, porque nós estamos na era do direito ao desenvolvimento. Foi-se o tempo na história em que o que o homem desejava era o afastamento do Estado para que o Estado não ferisse os seus direitos básicos. Não estamos mais neste momento. O momento hoje é, o Estado tem que se aproximar ao máximo possível para agir, para fazer em prol do homem. então veja que esta tendência é uma tendência internacional. Se nós formos observar no contexto, por exemplo, da União Europeia, nós temos lá cortes específicas, temos tratados específicos, todos protetivos dos direitos básicos do homem. Então, o que o nosso legislador fez internamente no nosso país foi basicamente caminhar alinhado à perspectiva internacional de prevalência dos direitos humanos. vamos chamar agora a nossa terceira pergunta de hoje. Toda publicação ou obra de direito internacional é considerada fonte de direito internacional? É um tópico que nós já falamos, o que não nos impede aqui de adentrar com mais minudência. O que é uma obra de direito? Ou o que deveria ser uma obra jurídica? O que nós vemos hoje no nosso mercado é o que não é ser uma obra jurídica. As livrarias hoje estão cheias de obras que preparam para concursos públicos, que preparam para o exame da OAB. Então, veja, nós não temos ali a reflexão do direito, nós não temos ali a percepção de como o direito deveria ser. Nós não temos ali a ideia do aperfeiçoamento do direito, porque esses livros sinóticos, esses livros de preparação, esses livros esquematizados, eles objetivam o que? Preparar o aluno para uma finalidade. Essa finalidade ou é o curso público, ou é a prova da OAB. Então, nós estamos carentes hoje de autores, pensadores, de autores que consigam enxergar o ordenamento jurídico de modo crítico, perceber nele onde estão as suas vicitudes, perceber nele o que poderia ser mudado, é a reflexão útil, é a crítica útil. Então, nós não encontramos mais, veja, esta tem sido a regra. Nós não temos encontrado mais obras de reflexão. Então, quando se fala numa doutrina jurídica que sirva de fonte no direito internacional, nós estamos falando de, primeiro, um autor abalizado, que seja titulado, que tenha um experimento conhecimento naquela especialidade, naquela matéria afim, então, para que um livro de direito internacional seja considerado uma fonte de direito internacional, é importante que o seu autor seja abalizado, seja titulado, que esta obra jurídica tenha sido apreciada no cenário internacional, tenha sido lida, tenha sido discutida, porque o fórum da discussão é que traz o amadurecimento do ordenamento jurídico do Estado, então, nós não estamos falando de qualquer obra, por exemplo, se eu escrevesse, trouxesse aqui uma obra agora, olha, acabei de publicar, será que esta obra será válida como fonte do direito internacional neste momento? Não, é preciso que haja o crivo da crítica, é preciso que ela circule, é preciso que haja uma reflexão sobre aquilo que foi escrito, é isto que estou querendo dizer, a doutrina como fonte do direito internacional para ser respeitada, para ser utilizada, precisa passar por esses requisitos, um autor experimentado, um autor gabaritado e a reflexão sobre o tema do direito internacional, o que é elementar. Uma outra questão relevante que nós precisamos enfrentar é referente ao tratado internacional, porque veja, esses tratados internacionais, eles podem ser bilaterais ou multilaterais, e veja que em todos eles existem manifestações de vontades, e a questão é, e se existir dissenso, e se existir a vontade de um Estado se retirar daquele tratado internacional, e se esta manifestação, e se esta intenção do Estado em se retirar do tratado internacional não for comunicada, será que este tipo de atitude geraria algum prejuízo para os outros Estados signatários do tratado em comento? A que compete a apreciação dessas discussões referentes aos tratados? Compete aos tribunais dos Estados? Ou existiria algum tipo de tribunal específico para avaliar esses conflitos de tratados internacionais? A primeira observação que deve ser feita é no sentido de que conforme nós dissemos uma das exigências para que um tratado internacional seja considerado válido é o consentimento mútuo. Então a liberdade para participar do tratado está em tona. Então se o Estado entende que em dado momento deva participar de um tratado nada impede que no momento posterior ele mude de ideia e resolva sair não mais participar daquele acordo internacional. deve o Estado que tem este interesse este propósito oficiar manifestar comunicar aos demais Estados signatários a sua intenção de estar não mais fazendo parte daquele acordo e se esta saída ocasionar prejuízos aos outros Estados signatários nós vamos perceber que um tribunal poderá decidir a questão inerente a este conflito normalmente a Corte Internacional de Justiça faz este papel para os signatários para aqueles que fazem parte da organização das Nações Unidas então o braço jurisdicional da ONU para apreciar essas questões conflitantes em relação aos tratados internacionais é a Corte Internacional de Justiça nada impedindo porém que os Estados optem por um tribunal por uma Corte arbitral o importante é que haja bom senso na hora dos ajustes para que se evite aí algum tipo de reprimenda internacional ao Estado que não mais deseja fazer parte do acordo a participação de um Estado em um tratado deve ser muito bem pensada porque como estamos falando de sociedade internacional como estamos falando de interesses de muitas pessoas envolvidas no cenário da articulação política que envolve o tratado internacional dos benefícios que ele pode trazer ou não é importante que o Estado perceba muito bem se ele realmente quer participar daquele tratado ou se ele não faz gosto por sua participação neste tipo de acordo e a Corte Internacional de Justiça tem competência para julgar todo tipo de demanda não só referente aos tratados todo tipo de demanda internacional que envolva os Estados qualquer tipo no âmbito penal no âmbito ambiental no âmbito dos conflitos qualquer tipo de demanda a Corte Internacional de Justiça está preparada e tem competência para julgar será que um Estado que não faz parte que não integra a ONU poderia ter sua demanda apreciada pela Corte Internacional de Justiça veja se nós observarmos acerca do que deveria acontecer não porque a Corte está pautada na apreciação das demandas dos sujeitos que integram a ONU mas se a Assembleia Geral da ONU decidir de modo favorável que aquele Estado que não faz parte dos seus quadros tem uma demanda apreciada pela CIGI pela Corte Internacional de Justiça nada impede será necessário portanto uma apreciação da Assembleia Geral que é o órgão máximo é o órgão máximo da Organização das Nações Unidas justamente porque congrega ali a representação de cada Estado e cada representante tem direito a um voto então a maioria se a maioria entender que aquele Estado deva ter sua demanda apreciada no seio pela Corte Internacional de Justiça não haverá nenhum tipo de problema uma outra pergunta que me veio à mente agora bastante interessante é qual a língua qual a língua que língua deve ser utilizada na elaboração de um tratado internacional será que existe alguma língua oficial será que existe alguma exigência no sentido de que haja uma língua oficial não a explicação aqui é muito simples e aí nós voltamos para falar daqueles daquelas condições de validade do tratado internacional basta o consenso basta o consenso dos Estados se definirem a língua inglesa será a língua inglesa se definirem que será qualquer outra língua será outra língua o que basta é o consenso entre os Estados para definição do idioma uma outra questão interessante é em relação ao idioma do tratado internacional será que existe alguma obrigatoriedade no sentido de que o tratado internacional siga um idioma pré-determinado não nós vamos voltar a análise do que nós falamos anteriormente em relação às condições de validade ou requisitos de validade de um tratado internacional então veja dissemos que a terceira condição é o consentimento mútuo então se os Estados deliberarem no sentido de que o tratado deva ser escrito na língua inglesa ou no português isto pode acontecer sem nenhum tipo de problema porque o que vale é o consenso e a manifestação livre dos Estados se entenderem os Estados que o tratado internacional deva ser redigido em mais de um idioma também não haverá problema nenhum mais uma vez o que vale é a liberdade que os Estados possuem para deliberar acerca da oportunidade de um tratado e seus meandros recapitulando portanto aqui o nosso temário de hoje estamos falando sobre fontes do direito internacional focamos no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça que elenca os tratados internacionais os usos e costumes internacionais os princípios gerais do direito internacional e a jurisprudência e a doutrina como fontes auxiliares então nós temos essas fontes o Estatuto também considera a aplicação a possibilidade de aplicação do critério da equidade na decisão dos casos concretos na decisão da aplicação da fonte do direito mas o próprio Estatuto observa informando o seguinte que a equidade só deverá ser aplicada quando existir anuência dos Estados os Estados precisam autorizar portanto a aplicação da equidade enquanto fonte falamos que a jurisprudência no âmbito internacional se refere aos julgados reiterados sobre determinados temas exarados por tribunais internacionais tribunais e cortes internacionais e também por cortes ou tribunais nacionais dos Estados que nas suas decisões versem sobre temas inerentes ao direito internacional falamos fizemos aqui uma crítica em relação à doutrina e encerramos a nossa participação neste primeiro encontro nosso de hoje muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e Legenda Adriana Zanotto